Boa noite senhores, estamos saindo agora de Manaus, rumo a Porto Velho, agora são dez e seis, dez e sete, a nossa previsão de chegada lá é onze horas, mais ou menos, eu vou ver se eu consigo filmar o rolê por lá, assim que a gente chegar e é isso daí, registrando aqui a nossa partida de Manaus para Porto Velho, ida ainda, valeu. Senhores, chegamos em Porto Velho. Agora a gente vai encontrar com o contato daqui, que é o tio Nonato, aí vamos ficar encarregados dele, e quando for amanhã ou então na quarta é que a gente vai conseguir pegar o carro, aqui que é o aeroporto. Acabou que eu assisti o set fica doido. Não, deixa ele assistir. Então é isso aí, a gente vai procurar o contato que está aqui, para prosseguir viagem assim que possível. Registrando a chegada de Porto Velho. Olha o... Escolar as pontes. Deixar esse bicho mais na frente. Vai que escorrer um trem desse. Comenta, Matheus, Rio Madeira. Baixa aí o vidro. Essas pontes. Aquelas coisas cobertas ali é que carrega soja, né? É. Acho que a ponta que eu vi está no fundo velho. Mais pra lá. E aí, Matheus, quando a gente voltar, eu pego aqui que é difícil, dá. Só pegar o carro pra pegar. O padeirão é bem com estrada, né? Olha aí como é que é. É, rapaz. E se sair a ponte ali... Aí esse ônibus vai que vem de Miami. Mas... Essas balsas no meio aí... Isso é... Isso é tudo... É, é, é. Mas tudo... Quando tem de... Graneleira. Leva banana, leva peixe, leva os cabal pra Manaus. Manaus é uma potência, tipo. Vamos botar a gente daqui de riba, pra gente roubar tudo. É. É, tamo chegando em Porto Verde. É, tamo chegando em Porto Verde. É, vai pra Miami, hein?